O Drew estava sonhando em ser um prestidigitador. Oi, eu sou o Marshall Brodin. A maioria dos truques de mágica é fácil quando se sabe o segredo. Por exemplo, peça para alguém pegar uma carta, como os seis de copos. Rasgue pedaços pequenos. Peça para alguém segurar um dos pedaços. Coloque os outros dentro da caixa. Feche a caixa, toque dela com a varinha mágica. E quando abrir a caixa, a carta está inteira de novo. E o pedaço que estão segurando cabe perfeitamente. Então, pegue um pedaço de... Que isso? Marshall Brodin. É meu mágico preferido. Ai, mãe, essa semana me leva na loja de brinquedos? Pra quê? Vai ter show de mágica de graça com o mágico, mágico. Isso é mais sem graça do que eu me chamar de comediante. Ô, comediante! E as primeiras 25 pessoas a chegar, ganharam o baralho das cartas mágicas do Marshall Brodin. Ah, eu não posso te levar. Eu vou trabalhar. Quando seu pai acordar, pergunta pra ele. Talvez ele leve. Tá bom. Agora, espera aí, Drew. Eu não quero você mexendo com magia negra. Tá me ouvindo? Eu não quero chegar em casa e ver pentagramas, bodes, galinha morta. Só a boa e velha magia branca. Entendeu bem? Entendi. Por que eu não ficar no meio do caminho e fazer magia de Porto Rico? Sim, senhora. Mágico, é? Minha mãe não ligava pra magia. Ela só imaginava como ela ia poder impressionar os outros. Meu garoto é jogador de futebol. Conseguiu uma bolsa para a Rutgers. Minha filha é médica, acaba de fazer sua primeira cirurgia do coração. E meu filho é mágico e acaba de fazer bad style desaparecer. Manda ele trazer tudo de volta porque eu vou fechar as nove. Mãe, o Drew sumiu com a minha presilha. Devolve a presilha da sua irmã. Tá bom. Maluco, ele é bom. Ela tá querendo ver se ele não levou a orelha. Enquanto eu procurava o meu som, meu pai entrou numa de evitar coisas que fossem peludas. Meu pai, essa semana me leva no show de mágica. Eu te mostro o que é mágica. Eu tenho dois empregos, sete dias por semana, e todo dia meu dinheiro desaparece. Isso é que é mágica. Mas eu quero um baralho de cartas mágicas. Você vai ganhar dinheiro com essa mágica? Se ele for bom, pode fazer sua pobreza desaparecer. Eu não sei, mas o Doug Henning ganha. O que vão fazer no show? Fazer tudo. Truques com cartas, serrar gente ao meio, tirar coelhos das cartolas. Coelhos? Ninguém na família sabia na época. Mas meu pai só tinha medo de duas coisas. De ficar duro e de coelhos. Começou nos anos 70. Enquanto todo mundo estava levando sustos com um exorcista, meu pai ficou com medo de outro filme. A Noite dos Coelhos. Seus monstros! Sua mãe não te leva? Ela mandou te perguntar. É, eu vou ver. Eu tenho que trabalhar. E quem sabe na próxima? Desculpe. Agora eu sei por que ele torcer para o hortelino matar o Pernalonga.